Olha, vai a me deu, senhor salvento, eu vou jogar meu barravento 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 Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sou baia de cano, meu bem pra morrer assim, fiado. No céu entra quem merece, o meu bem na terra vale quem tem. Camaradinho, ele é mandingue, si é mandingue, camará. Eu não sou baia de cano, meu bem na terra vale quem tem. Eu não sou baia de cano, meu bem na terra vale quem tem.